Chegou o episódio que vocês tanto esperam, sim galera, o dia de decidir, ou vai ou fica no Real Madrid, e pra ter essa decisão eu fiz uma votação lá no meu Instagram, inclusive muito obrigado a todo mundo que foi pra lá votar, e eu tenho o resultado aqui, agora, e vou mostrar pra vocês, então se liga aqui na tela. Ah, inclusive gente, já me segue no Instagram, se você não segue ainda, porque vão rolar outras votações lá sobre a série, inclusive acho que amanhã já vamos fazer outra, tá, arroba lucas10cordeiro, vou deixar no primeiro comentário fixo, vai em massa lá gente, eu quero chegar a 200k e eu preciso da ajuda de vocês. Bom gente, a votação era a seguinte, tá, o Lucas vai para a Libertadores, jogar a Libertadores, não para a Libertadores, mas jogar na América do Sul para disputar a Libertadores, ficar no Real Madrid por 6 meses, ou então mudar de time, mas ficar na Europa agora. Como vocês podem ver, foi muito acirrado, e eu jogar a Libertadores ficou com 40%, tá, eu queria ir para a Libertadores agora, porém o grande vencedor foi mudar de time, mas ficar na Europa, 45%, muita gente participou, eu acho que teve mais de 20 mil votos, tá, por isso que eu falo, muito obrigado vocês que votaram, e vão invadir o Instagram, gente, eu tô postando um videozinho lá também, tá bem legal, começar a postar fotos também, até fazer stories mais do meu dia a dia, que eu sei que vocês gostam de acompanhar também, então bora para o Instagram, para a gente participar das votações e também dar aquela força. Mas então é isso, rapaziada, vocês viram aqui, né, que vocês escolheram, vamos mudar de time, mas ficar na Europa, então a nossa jornada no Real Madrid está finalizada, tá, e podemos dizer que a gente teve uma jornada muito boa no Real Madrid, a gente tá aqui no dia 31, no dia limite da janela de transferência, notem que no dia 24 e no dia 28 tiveram jogos, eu acabei simulando, tá, porque eu tava tentando achar uma proposta, eu tava conversando aqui com os dirigentes, com o meu agente, falando sério mesmo, tava tentando simular aqui várias vezes pra ver se vinha uma proposta pra gente sair do Real Madrid, foi difícil, mas a gente conseguiu uma proposta, e eu acho que vai ser um desafio bem interessante. Mas antes, vamos dar uma olhadinha aqui no geral do Lucas, né, vestindo essa camisa maravilhosa que é a do Real Madrid. Então a gente chegou aqui, gente, se liga, temporada 2024-2025, tivemos 59 jogos, 48 vitórias, 11 empates, nenhuma derrota, 93 gols, 24 assistências, só 2 cartões amarelos, 3 vezes melhor jogador do mês, 7 vezes seleção da semana, 39 vezes melhor em campo, ganhamos a Supercopa da Espanha, a Copa da Espanha, Champions League, e fomos campeões também da La Liga, e, mano, jogando o fino do fino, né, artilheiro de tudo, uma nota média altíssima, uma temporada realmente acima da média, muito acima da média, né, artilheiro da La Liga com gols absurdos, né, golaços e também com gol acima do recorde que foi do Messi, que ele fez lá em 2013, 2012, não lembro agora de cabeça. E agora a gente tá na nossa segunda temporada no Real Madrid, a gente já tem 31 jogos, 21 vitórias, 1 empate, 3 derrotas, e já estamos com 50 gols marcados e 6 assistências, tá? Porém, a gente perdeu a Supercopa da Europa na final contra o Liverpool, eu acho que foi isso, né, não conseguimos levar, infelizmente, estamos bem na La Liga, estamos bem na Champions League, a Copa da Espanha a gente tá nas oitavas de final, estamos seguindo, e na Supercopa a gente acabou perdendo pro Atlético e Madrid, e não disputamos nem a final, né, essa temporada tá um pouco abaixo do time do Real Madrid, e eu sempre tenho conversado com vocês que não tô curtindo as contratações que o Real Madrid tá fazendo e vendas. O time vende jogador importante e não repõe a altura, né, contra tão jovem que vai evoluir ainda, ou então jovens que nem são tão interessantes e perdem jogadores aí de nível altíssimo, tipo o Tio Ameni, o Rudger e outros. Falando isso e também contando com a participação de vocês, já deixando like, se inscrevendo no canal, chegou a hora de descobrir qual vai ser o nosso novo time. Eis que veio uma proposta do PSG, tá, do PSG uma proposta muito interessante, o PSG tá me oferecendo 340 mil por semana, não sei qual é o acordo deles com o time Real Madrid, mas eu ganho 330, então o PSG tá cobrindo o meu salário do Real Madrid, oferecendo 10 mil a mais, que não é muita coisa, mas vai me pagar mais, né, então é legal. E gente, é um desafio gigante, né, porque a gente sabe que o PSG tem a zica da Champions, o Real Madrid é o gigante da Champions, a gente vai pro Nanico da Champions, e a gente vai tentar transformar esse time num gigante, a gente vai tentar dar uma Champions League pra esse PSG. Mas eu acho que eu tenho uma notícia bem triste a respeito do PSG, eu acho que o Ney não está mais lá, tá, porque eu vi uma notícia aqui, deixa eu ver se aparece aqui ainda, eu vi uma notícia que o Neymar foi vendido pro Milan, tá, não sei se é real mesmo ou se eu tô maluco, mas eu tinha visto passar rapidinho. E aqui a gente tem o valor, então, que o PSG tá pagando pro Real Madrid, 260 milhões de euros, tá, inclusive foi menos que o Real Madrid pagou pro Benfica, né, naquela época eles tinham pagado 300 e pouco milhões, 350, o PSG aí paga menos, né, e tá levando, eu acho que o jogador num nível até maior daquela época que o Real Madrid pagou pro Benfica. Interessante o Real Madrid aceitar essa proposta de 260 milhões, mas eu também queria sair, então eu forcei um pouco a barra, eles acabaram cedendo e também é uma grana considerável, né, o que a gente trouxe de resultado pro Real Madrid já paga aquela oferta de 300 e poucos milhões que eles fizeram pro Benfica, né, campeão de tudo, enfim, um cara aí, talvez um dos melhores do mundo, com certeza, né, um dos melhores do mundo, elevou o futebol do Real Madrid e agora chegou a hora de a gente seguir a nossa carreira. Então, momento histórico, né, momento que tá todo mundo aqui, ó, de terninho, na sala lá da direção do Real Madrid, aceitando a oferta e assinando o contrato com o PSG. Lucas no PSG, aqui vamos nós. Lucas no PSG, aqui vamos nós. É, que bela apresentação, hein, fizemos um teste físico, chegamos cumprimentando a galera e estamos já aqui usando a camisa 10 do PSG. Agora vamos conhecer os nossos colegas, vamos conhecer o elenco do PSG. Ok, já vi que tem o Rafael Leão aqui, gente, que isso, mano, o Ascensio tá aqui também. Calma, calma, vamos dar uma olhadinha aqui. Por overall ou por posição? Por posição, vai, vamos começar do goleiro. Navas tá aqui ainda, ok, bom reserva, já que tem o Donnarumma. Ih, gente, olha essa zaga. Rudger, que era do Real Madrid. Marquinhos e Van Dijk. Que isso, mano? Mano, pesado demais. E olha só, o PSG levou o Tio Ameni, levou o Rudger e agora o Lucas do Real Madrid, né, fazendo a limpa lá o PSG na Espanha. Tem também uma bamba aqui de 73, uma promessa belga. Lateral direito, ó. Lateral direito eu já vejo que tá fraca, mano. Tem esse cara aqui, ó, Vanderbrempt. Ele é belga, de 76. Tem o Jasit, que joga aí, jogador da Áustria, também lateral direito. E tem o Fresneda, que é outro jogador aí de 73 overall, um pouco mais baixo. Mas agora o que eu tô vendo aqui, ó. Tem uns caras bons sim. Nossa senhora, esquece o que eu falei. É que tem muito lateral direito. Tem o Dalot, tem o Di Lourenço e tem o Hakimi. Meu pai amado. Ainda tem o Mukiele, que joga de lateral também. Não tem lateral esquerdo. Hum, não tem lateral esquerdo, que pulou pra volante. Benacer, volante aqui da Argélia. Só tem um volante também interessante. O Rovela, meio campo central italiano. Aí tem esse cara aqui, que é uma promessa, da Dinamarca. O Fabiano Ruiz está aqui também com 85. Chouameni, monstro, total 89. Jogamos junto com ele no Real Madrid. Tem esse cara também, que tem 76. E aí no ataque tem Rafael Leão, com a camisa 9, ponto esquerda. Tem o Garbi, promessa, também ponto esquerda. Eu botei ponto esquerdo do Lucas, tá? Mas a gente vai ver que posição a gente vai jogar no ataque. Tem Ascensio. Tem o Kaique, que na vida real foi pro Bahia. Tem o Sarabe aqui. Zabelos. Tem Zebadios. Zebalos. Romero. Messi tá aqui ainda. Cara, não tem atacante. Ah, Mbappé, que isso, mano? 95, Mbappé tá aqui, gente. Que time absurdo. Como é que tá esse time no papel, no elenco mesmo? Não dá pra ver, né? Só se a gente for pra uma partida. Então a gente tem que pensar onde a gente vai jogar. Eu acho que seria interessante formar um trio ali entre Rafael Leão, Mbappé e Lucas. Mas o Mbappé joga de central, o Rafael Leão joga na esquerda. Eu teria que jogar na direita aqui no PSG. Olha, vamos pensar nisso aqui, gente. Vamos então encerrar já na transferência. Ainda pode acontecer alguma maluquice do PSG e contratar mais alguém, mas acho difícil. Olha, já temos uma partida aqui contra o Toulouse. Tá? Então o time tá assim, ó. Então a gente consegue ver como que tá o time do PSG. E lateral direito tem um monte de lateral direito melhor que o Jasit, mas vai entender, né? Na esquerda o de Lourenço tá jogando na esquerda. Rovelet, o Ameni. Então o Lucas, Mbappé e Zeballos. Zeballos. É, eu acho que eu vou pedir pra jogar na ponta direita o Messi. Tá aqui ainda, né? Vocês viram, mas tá com 81 de overall o Messi. Então ele é reserva, não tem jeito. Eu vou jogar na direita e o Messi vai ser... Já é reserva agora, né? Então não vai interferir muita coisa na carreira do Messi. É uma lenda, a gente sabe, né? Inclusive, eu vou mudar a posição agora, gente. Vamos jogar de ponta direita. Ó, e notem que se eu jogar na direita e na esquerda, eu não mudo os atributos, tá? Antes a gente tava jogando assim, ó. E aí mudava algumas coisas. Eu vou ter que dar uma olhada depois lá no nosso esquema das habilidades. Mas vamos botar ele de ponta direita. Outra coisa importante... Deixa eu ver se tem duas camisas a 10, né? A gente tem que ver isso. O Mbappé tá com a 7 aqui. Não tem ninguém com a 10, cara. Né? Não tem ninguém com a 10. A 10 ficou comigo mesmo, já que realmente o Neymar saiu, né? O Neymar foi pro Milan e sobrou a camisa 10. Então vou fazer uma pergunta pra vocês. Continuamos com a 10? Eu acho que sim, né, velho? Eu acho que a gente vai continuar com a 10 aqui. Não tem o que mudar, beleza? Mas vou fazer uma votação então no Instagram. Na hora que vocês acabarem de assistir o vídeo, vão pra lá que vai ter. Continuamos com a camisa 10 no PSG? Viramos o 10 e jogamos a ponta direita? Tá? Pra formar o trio do ataque aí com o Rafael Leão e Mbappé? Vou fazer essas duas votações lá no meu Instagram. Então depois de vocês assistirem esse episódio, vão pra lá fazer a votação, beleza? E aí eu trago a resposta nos próximos dias. Sobre o visual, vamos mudar nos próximos dias alguma coisa aí. Eu vou também pedir a participação de vocês com votação, tá? Mas a gente tem que ter o primeiro treino do PSG. Não tem jeito. Primeiro treino então aqui com a camisa do PSG. Finalização 10. Opa, a Donnarumma é bom, né? A gente tava acostumado com o Caimzares. Eita, mas eu também tô mal, hein? Mas vou causar uma má impressão aqui. Rapaz, tô lento, velho. Calma, gente. Acabei de chegar. Aí, ó. Aí, ó. Pronto, pronto. Vai vir até o marcador em cima agora da gente. Tira, Donnarumma. Eita, perdi de novo. Tamo, tamo... Pronto. Fazer o simples também é fácil, né? Às vezes, né? Mas é fácil. Pega na trave. Caramba. Alguns golzinhos, outras bolas perdidas. Foi o primeiro treino. E agora o super chute. A gente veio treinar aqui também, gente. Pô, a gente fez um golaço de super chute, né? Nos últimos jogos pelo Real Madrid aí. Foi coisa linda. Olha lá, ó. No cantinho. Coisa absurda mesmo. Tem um goleiro agora, hein? Caramba, pega lá, Donnarumma. Agora que dá pra ser mais difícil, eu tô fazendo melhor do que antes. Nossa, que bomba, mano. Pegou bem. Vai vir o marcador? Então pega. Mais uma. Temos mais uma chancezinha aqui. Pra fora. Ah, agora é a última. Caramba, que bomba, mano. Que isso. E pra finalizar o treino, o primeiro treino com a camisa do PSG, temos cobranças de pênalti. Lembrando que a gente perdeu o nosso primeiro pênalti, né? Na carreira, nesses últimos jogos com o Real Madrid. Uma pena, né? A gente tava invicto. Agora a gente tá aqui fazendo treino contra o Donnarumma, né? Bora lá, bora lá. Nossa, bateu diferente, né, mano? Bateu com estilo diferenciado. O homem sabe, não tem jeito. Acho que vai pra fora. Não, bateu bem de novo. Donnarumma, por enquanto, nada. Agora, Donnarumma. Pega nada. Tem jeito. Metralhamos o Donnarumma. Será que pega? Pegou nada. Ainda tem mais uma. Já deu até espetacular. No cantinho. Será que vai? Não teve jeito pro Donnarumma. Ó, inclusive, a gente ganhou aqui o nível 39 e chegamos mais 4 pontinhos de habilidade. Bom, rapaziada. Então, a gente tem a nossa estreia aqui contra o Toulouse FC pela Copa Nacional da França. É uma fase antes das oitavas de finais. Um bom jogo pra gente fazer a nossa estreia, né? Um jogo que tende a não ser tão difícil. Nossa, a gente tem um monte de coisa pra fazer aqui também, ó. Isso aqui a gente vai fazer tudo no próximo episódio. Fiquem ligados. E chegou a hora, gente. Grande estreia de Lucas no PSG. Começa a partida, hein? Usando a camisa 10 por enquanto. Jogando na ponta direita. Olha, o trio que a gente fazia no Real Madrid era absurdo, né? Vini Jr. 92 de overall. O Rodrigo 88, acho. Mas esse aqui com o Mbappé 95, mano. Vamos lá. Já vamos pra cima. Já ganhando a velocidade. Olha o Mbappé passando. Bola pro Mbappé pra fazer o primeiro. Mbappé bateu, pegou o goleiro. Começando bem. Começando bem os trabalhos aqui. Escanteio. Domina. Solta. Olha isso, a batida. Que defesa, mano. Que isso. Deixa entrar, goleiro. Ia ser um baita golaço o Van Dijk. Sendo a frente. Olha a paulada, mano. Escanteio o Mbappé. Cabeceou. Salva o goleiro. Pressão incrível do PSG. É mais um escanteio. Leão cobre. Mbappé vai tentar de novo pra gente. Tentou um três dedos. Escanteio de novo. É uma pressão absurda. De novo o Rafael Leão. Faz o cruzamento. Mbappé vai sobrar aqui pra gente. Toquei no Leão. Toca no Mbappé. Bola chega no Tio Ameni. Salva o goleiro de novo. Mano, impressionante. Que pressão, cara. Agora o contra-ataque bom deles, pô. Vai chegando. Olha o camisa 10. O Rudiger. Tio Ameni. A gente jogava junto. Já sai. Rafael Leão faz o lançamento. Olha o Lagueirão acompanhando a gente. Não ganhou. A gente bota na frente. A gente bateu. Gol. O primeiro sai. Não teve nem comemoração, né? Cortou. Rapaz, o lançamento do Rafael Leão foi lindo. A gente ganha do zagueirão. Ele bate muito bem. O goleiro fica com essa cara de paisagem. Rapaziada, chegamos oficialmente no PSG 1x0. De Lourença na marcação. Do Henry. Esse cara tá jogando bem. Esse Henry aí. Tá aparecendo bem. Vai, Rafael Leão. Ih, deu mole na frente do Rafael Leão. Contra-ataque. Vamos ver o que o Mbappé vai fazer. Mbappé ganhou. Que bolão pro Lucas. Tá impedido. Que pena, mano. Achei que não tava, hein? Tava muito. Não. Não tava. Não tava impedido. Pera, pera, pera. A gente foi roubado já na estreia, mano. Rapaziada, difícil, mano. Mas a impressão é que dá. É que não tava, cara. Ou meu joelho tá na frente. Pode ser, mas parece que o pé dele tá na frente, né? Cara, muito difícil. Muito difícil mesmo. Rafael Leão. Nossa, o Rafael Leão já tá jogando muito. Já toquei pro camisa 6 aqui. O Jassique. Ele toca pra gente de novo. Três dedo. Com a camisa 19 chegando. Vai tocar no camisa 10. Tirou o Rudian. Mbappé, tira dali, tirou mal. Tirou bem, na real, né? Só não acertou o passe. Os caras vão chegando. Com perigo agora. E olha o camisa 10 de novo. Tô dando aquela força aqui. Boa. Vambora. Soltei no Mbappé. Mbappé devolve. Já toque no Mbappé de novo. Mas pelo menos mostrou eficiência no ataque. O time vai tocando bem. Boa jogada. Linda jogada. Vai, meu camisa 6. Toca aqui. Traz pra esquerda. Vai tentar o chute por cima. Golaço. Golaço. Gol. Calma que o pai chegou. Calma, 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 calma. Calma, calma, calma. O pai chegou, opa, chegou. Tamo aqui, tamo aqui, tamo aqui. Que batida foi essa, mano? Sistema de decisão do gol. Pra ver se a bola entrou toda ou não. Parece que ainda tem um pedaço na linha. Vamos ver depois, né? Vamos ver. Olha aí, ó. Entrou muito, né? Porque eles congelam o frame errado, na minha opinião. Mas tudo bem. Não precisava nem disso. Mas eu quero ver a batida de novo, pô. Bom, podemos dizer que começamos a nossa carreira aqui no PSG já com golaço. Pedalada. Sai do zagueirão. Na hora que tava chegando o zagueirão, a gente bate de esquerda, ó. Como a bola foi. A bola encobriu o goleiro, mano. Que golaço. Pega na trave e entra. Não foi tão forte, mas ela... Acho que ninguém esperava esse movimento da bola, mano. Ele realmente deu um toquezinho pra ela passar por cima do goleiro. Que gol. Acho que nessa câmera aqui é melhor, ó. Pedalada. Puxa pra esquerda. E o toquezinho pra passar por cima do goleiro, mano. O goleiro pulou muito. A bola foi alta e caiu. A gente já vai... Ó, já escapa do primeiro. Toca no Mbappé. Mbappé toca. Lá vem de novo. Bola pro Mbappé. O time tá jogando muito. Mbappé devolve. Vai vir mais um. Que isso, mano. Que isso, mano. É um massacre na estreia, mano. Que estreia maravilhosa. Mano, parece que eu jogo com o Rafael Leão Mbappé há muito tempo. O trio de ataque fechou perfeito. Os caras tão jogando muito. É tabela. Os caras acertam tudo. Que isso. Chegamos aqui pra elevar o nível do PSG. Um absurdo. Ó, e tem mais, hein. PSG não para. Já abriu no lateral aqui. Vamos ver o que ele vai fazer. Toca. Ó, Tio Ameni. Mbappé pegou. Escanteio. Marquinhos. Peterson. Cara, quando a gente vem pro ataque é uma pressão absurda. Lá vamos nós. Lá vamos nós. Simanda. Toca no... Tio Ameni. Gol. Pra fazer o quarto. Quatro. Quatro a zero. Em 45 minutos. Que massacre, né. E agora eu servi, né, mano. Já fiz três gols. Deixa eu servir um pouquinho também. Lindo o passe. A gente bota na frente. Toca atrás. O Tio Ameni chega fazendo. É um massacre, gente. O time tá jogando muito. Eu tô interessado pra saber quais alterações o treinador aqui faz, né. Vamos ver se ele mexe no ataque. Se ele mexe pouco no ataque também. Porque aí os caras são muito bons. Rafael Leão. Lucas Mbappé. Olha só. Olha só. Nas costas da Zara. Girou. Toca atrás. Pro Lucas. Pedala. Já toca aqui no Rovela. Vai sair o chute. Vai pegar o goleirão agora, né. Que bola, mano. Tem uma chance de ouro agora com o Shaibi. Lá vai ele. Invadiu o área. Bateu o golaço. Cara, que bola que eles meteram pro cara. Faz um gol. O time adversário num passe mágico. Que bolão, mano. Pegou a zaga toda despreparada, né. E aí ele se mandou cara a cara. Tentaram chegar nele, mas não deu. E uma batida forte. Olha o Rovela. Já toca pra ele. Toca no Mbappé. Mbappé já gira. Já chutou. Na trave. Rola pra ele de novo. Passou o lateral. Se manda o lateral. Ah, meu lateral. Cruza essa bola, pô. Deixa eu ver a mentira. A gente vai tentar brigar aqui. Não vai dar, hein. Já consegui, hein. Boa. Rolou tabela com o Mbappé. A gente ganha essa bola que tava difícil. Ele se manda e lá. Ó, o Mbappé chegando lá atrás. Cruzamento pro Mbappé. Tirou em cima, mano. Vamos virar esse jogo. Vai lá, meu lateral. Que isso. Domina a bola, filho. Olha o que ele fez, gente. Esse jogo, mano. Consegue o desarme. Arremesso marcado. Mbappé. Já toca. Tio Amenita em liberdade. Vou falar uma coisa pra vocês. Tá 4x1. Porque esse goleiro tá pegando tudo, tá? Era pra estar uns 8x1 já. Rafaelão cruza. Marquinhos. Agora não pega. Que time apelão. Que time absurdo. Marquinhos sobe pra fazer mais um. Pior capitão, né? O capitão do time, mano. E o Rafaelão Leão só distribuindo o passe, tá? O cara já deve ter feito umas duas ou três assistências nesse jogo. Boa bola. Chegamos, botando na frente, se mandando camisa 10. Lá vem ele. Como ele gosta. Dá o tapinha. Fica com a bola. Briga. Tenta de novo. Meu Deus do céu. Esse goleiro aí é monstro. O time adversário. Foi muito bem. Lá vai Mbappé. Mbappé também é rápido demais. Olha isso, mano. Ele vai ganhando todo mundo a velocidade. Vai proteger a bola mal pra caramba agora, hein? Ih! Que isso? Que o passe foi errado Mbappé pra mim, mano. Que chance. Ih, rapaz. Saiu um mau goleirão, hein? Bola pro Mbappé. Vai, Mbappé. Vai, Mbappé. Não deu. Cara, estreia maravilhosa, né? Três gols, 5x1. Com show no primeiro tempo. Segundo tempo, o time parou. Tirou o pé. Tirou o pé claramente. Mas a gente tem uma estreia realmente de outro nível e outra, né, gente? Três gols e uma assistência. Que partidassa, tá? E poderia ter sido muito mais se não fosse o goleiro adversário que salvou muito. Levando a bola pra casa, gente. Mais do que merecido, né? Vamos ver aí a repercussão dessa partida de estreia. Um grande dia pra Lucas, né? De fato, foi estreia. Cara, um absurdo, né? Marca 3 se destaca. Estreia realmente dos sonhos. Enquanto isso, o Real Madrid contratando, né? Contratou o goleiro Diogo Costa. Tava precisando de goleiro. Que tava no Bayern de Munique. Pagou 64 milhões pelo jogador que era do Bayern de Munique. Então aí, ó. Nosso ex-time contrata, mas não contratou um cara top, né? Como sempre. Não contrata, gente. É impressionante. Esse Real Madrid não contrata. Vende os caras bons e não traz um cara, tipo, absurdo pra posição. Bom, vamos dar uma olhadinha aqui antes de finalizar o vídeo, gente. Esse vídeo aqui, como teve muita informação, a gente vai ter só uma partida. No próximo, assim, a gente tem mais partidas, né? Mas olha só que interessante. A gente não tá em primeiro no campeonato francês. O Lyon vai liderando, tá? Com esse timaço, o PSG tá na segunda posição. Já tem sete derrotas no campeonato e dois empates. Na Copa Nacional, a gente acabou de jogar. E a gente vai pegar agora o Caim nas oitavas. Supercopa. O Liverpool venceu o Real Madrid. Champions League. Aqui que me interessa, né? A gente não tá na Champions. É isso, né? PSG, então, cara, não tá na Champions League. Doideira. Estamos na UEFA Europa League. A gente caiu pra rodada preliminar e vamos pegar o Borussia Dortmund. Interessante, interessante. Então, a gente foi contratado pra fazer esse time realmente chegar na Champions só na próxima temporada e conseguir conquistar a Champions. Outra coisa importante. Vamos ver os números do elenco que eu não olhei? O grande artilheiro é o Rafael Leão, que faz uma temporada brilhante. Tem 27 gols e 8 assistências. Que monstro, tá? Que monstro. O bicho tá voando. Pena que o time não está na Champions League. O Mbappé é o vice-artilheiro com 14 gols e 7 assistências. Também tá bem. O Tio Ameni tem 9 gols. É muito pra um meio-campo central. Tá voando. A gente acabou de chegar até em 3 gols. Vamos ver se a gente consegue chegar aí a ser o artilheiro do time. A gente vai ter que correr muito atrás do Rafael Leão. Mas a gente tem futebol pra isso. Vocês estão ligados que esse cara aqui é diferenciado. Rapaziada, muito obrigado quem assistiu. Corre no Instagram pra participar da votação sobre a camisa e também sobre a posição. Mas eu acho que vai ser unanimidade porque a camisa 10 tá vaga. E a gente fechou muito bem com esse trio poderoso. Rafael Leão, Lucas e Mbappé. O Lucas na direita, o Rafael Leão na esquerda e o Mbappé na frente. Tamo junto. Amanhã tem mais, temos mais jogos. E vamos em busca do nosso sonho que vai ser disputar Champions e ganhar Champions pelo PSG. Isso só vai acontecer na próxima temporada se tudo der certo. Tamo junto e fui.